Música 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 How is it? Welcome back to my channel once again, today I brought you Bavaria Motor BMW Bic Exclusive So-Room in Pune They people have ranges like long riding and city riding We know all about the cost of this BMW car Look at what they have a lot of price Então, você tem que ficaria com a longa-riding, que não tem que ficaria com a longa-riding. Então, para a longa-riding, tem que ficaria com a longa-riding. Essa é a mesma coisa que eu tenho visto no vídeo no time. A longa-riding, que não tem que ficaria com a mini. A mini é uma coisa que você quer ir lá. E tem que ficaria bastante na coletiva, etc. E aí Outro 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 Fogas, car, e coisas também Eles vão explorar mais de novo Basicamente, a gente vai ter de novo Fogas, eles vão levar a roupa E agora Gs 350 Agora eu vou explorar as coisas E eu vou explorar todas as coisas E vocês sempre nos deixarem E se inscreva no canal E se você não ativem ainda Se inscreva no canal e se quiser perguntar Então vocês podem ver se você pode E aí eu também Eu vou responder E aí Olha, olha, muito grande Colors e é um gato Muito forte é um look like it's not like it's a plain look like it's like the bullet color here's a little contrast sporty look here and look at this logo which is very enhanced after looking at BMW logo after looking at the bike and white color color black color and red color these three black color this was a test drive and after looking at the video so friends how did you see the next vlog, bye bye guys you